O livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo melhor, capítulo 3, versículo 1 e 2. Estou usando a Bíblia na versão King James. O texto diz o seguinte, oração de Abacuque, o profeta. Ó Senhor, ouvi a tua voz e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, a voz conhecida, na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Quero entornar os vossos assentos. Enquanto agradeço a Deus pelo privilégio de, por mais um ano, fazer parte da história da Almadebe, mesmo sabendo que não mereço um convite tão honroso, agradeço. Queridos, quero tomar por base este texto para falar-lhes sobre uma história de amor. Digam comigo, uma história... Uma história... De amor. De amor. Se nós observarmos, e se os irmãos estiverem de porte, da versão NVI, ou da atualizada linguagem de hoje, os irmãos observam que a tradução torna-se mais clara. Quando Abacuque diz, Senhor, ouvir falar dos teus feitos, ou da tua fama, e estou alarmado. Fazes de novo, na minha geração, o que fizeste na geração passada. Fazes de novo, nos nossos ânimos, torna as tuas obras conhecidas. Então, com base neste texto, aonde ele conclui dizendo, na ira, lembra da misericórdia. Os irmãos vão te convir e que, no nosso vocabulário, a ira, é um sentimento de extremo ódio, rancor. Em uma visão bíblica, é o sentimento de vingança. Misericórdia está ligada à compaixão, à caridade, a sentir a dor do outro, o amor. E, para entendermos, me permita contextualizar esta história, para você entender o valor deste relacionamento. Se nós observarmos o livro do Êxodo, capítulo 24, vai mostrar quando Deus tira o povo do Egito e, depois de ter cruzado o mar, depois que o povo se acampou de fronte ao Monte Sinai, então, Deus chama Moisés para um reconhecimento. Então, pela primeira vez, Deus mostra que este amor não é imposto, é proposto. Quando Ele diz a Moisés, apropor esta aliança com Israel. Se o povo me for fiel, estarei com eles. Farei com que os seus inimigos virem as costas para eles. Em síntese, Deus promete que iria proteger Israel e guardá-lo de todos os imprevistos. Caso contrário, seria o inverso. Então, a Bíblia diz que quando Moisés desce do monte com Arão e seus filhos, então, propõe ao povo esta aliança de relacionamento. A Bíblia diz que Moisés escolhe um grupo de jovem daquela geração. Veja que a primeira aliança é um grupo de jovem que Moisés separa para oferecer sacrifício ao Senhor. Sacrifício queimado e sacrifício pacífico. A Bíblia diz que aquela geração de jovem mata um novilho, oferece o sacrifício queimado e pacífico e Moisés pega o sangue daquele novilho, coloca em uma bacia e com aquele sangue parte no altar e parte as perdes sobre o povo. Porque o povo verbalizou por unanimidade que estava de acordo com toda a proposta que Deus fez em relação ao amor, ao relacionamento, à fidelidade. Então, a primeira aliança envolveu um grupo de jovens com o sangue de novinho. Deus prometeu amar, ser fiel a Israel e Israel tornou a recíproca verdadeira. Então, a partir daí, os irmãos vão observar que a Israel, ao passar dos anos, quanto mais Deus provava o seu amor, Israel se tornava infiel. A altos e baixos, o amor prevalecia. Israel quebrava o relacionamento e Deus, por esta aliança, ia lá e o abraçava. Chega um período caótico, o período de um ápice, quando Deus usa um profeta chamado Isaías, quando o texto começa a dizer visão que teve Isaías filho de Amoz, o profeta. Para divertir, para chamar a atenção, Isaías entra no cenário pedindo, na nossa linguagem, por favor, torne-se a Deus e ele se tornará a vós. Isaías vai tratando, Deus trata a Israel por meio de Isaías com dengo, como xodó. A ponto de que o próprio Deus usa uma das expressões mais carismáticas, mais usada de toda a Bíblia. Israel deteriorando-se e o amor prevalecendo de Deus. Pode uma mãe esquecer do fim que gerou, que amamentou possibilidade remota, porém, mesmo assim, se ela vir a esquecer, todavia, eu não me esquecerei de ti, ó Isaías, porque eu te gravei na palma das minhas mãos. Isaías vai advertindo, mas o povo não dar ouvidos. Então, na sequência, diz a palavra que Deus não desiste e levanta Jeremias. Palavra que veio a Jeremias, filho de Uquias, os sacerdotes. E Jeremias vai advertindo, e Israel não está nem aí. O interessante é que nós não temos subsídios históricos para dissertar melhor sobre este jovem Abacuque. Dentre os profetas menores é o oitavo. Mas se você observar, quase todos ou a maioria salvo o juízo, tem genealogia e tem aderência e parentesco. Osaias, filho de Iberi, quando Abacuque entra no cenário, partindo do pressuposto que ele profetiza contemporaneamente com Jeremias, no período de Josias, em um período de decadência pós-Josias. Ele entra na história como um jovem que tinha relacionamento com Deus. Um jovem que não tem parentesco bíblicamente, não tem aderência, não tem genealogia. A maioria ou quase todos começam palavra do Senhor que veio a visão do Senhor que veio a mas Abacuque não. Salvo engano é o único que a palavra de Deus não vem a Ele. É Ele que vai a Deus. O peso que Ele viu não tem nome de Pai. Porque Deus não depende de parentesco. mas era um jovem de relacionamento que dedicou a sua vida a servir a Deus. Músico. E como o contexto o título é profeta mas veja que Ele entra como sacerdote porque é o único que a palavra de Deus não vem porque o tempo era devastador. Ele viu a sua geração decair Ele viu que aqueles cultos em Jerusalém não estavam mais acontecendo Ele viu a miséria às portas Ele viu a injustiça social Ele viu conflitos de interesses Ele viu que o povo se distanciou desse relacionamento amoroso de Deus os mais fortes oprimia os mais pobres e o esfriamento chegou então quando o esfriamento chega Ele tinha tudo para ser mais um Ele tinha tudo para entrar no cenário apontando o dedo a culpa é sua mais um jovem a palavra do Senhor não vem a ele é o único que tem coragem de questionar a Deus em meio a crise em vez de como profeta ele dividir o povo ele toma atitude ele fica entre a sua geração e entre Deus e agora vai questionar e ele começa a dizer Senhor veja que isso é uma sucessão de tempo o verbalizar dele mostra que ele orou por não entender o que estava acontecendo e mesmo que entendesse não entendia porque Deus estava calado e parecia que não fazia nada o povo estava fazendo o que queria o povo afastou de Deus ele viu a sua geração não viver mais aquele fervor aí ele se põe entre o povo e a sua entre Deus e a geração dele em outras palavras Senhor eu não aceito isso eu dediquei minha vida ao Senhor então ele diz eu vou orar e Deus não lhe responde nada aí é quando ele sai e vai questionar a Deus pode observar que entre os profetas é o único que faz isso ele tem coragem de questionar a Deus cara a cara e ele grita Senhor até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai me responder até quando eu vou gritar Senhor injustiça olha o que está acontecendo na minha geração injustiça litígio contendas e o Senhor não está nem aí para o que está acontecendo eu não aceito essa situação Deus aí a Bíblia diz que Deus resolve responder e quando Deus lhe responde ele fica desesperado e perplexo porque não era a resposta que ele queria de Deus ele é eu lembro-me que quando adolescente e ainda jovem eu venho de uma geração que o pai não tinha muito diálogo e quando eu errava não dava ouvido a ele ele dizia que ia me bater e eu me escondia passava o dia escondido sem ir para casa esperando chegar a noite para ele dormir para eu entrar em casa ele preparava aquelas tabicas na minha linguagem nordestina de goiabeira e quando eu chegava em casa que pensava que ele estava dormindo ele estava me esperando e ele dizia agora você vai apanhar porque errou e vai apanhar porque se escondeu eram duas visas então agora a resposta de Deus para abacuque é que ia punir que ia castigar a quem ele amava porque tanto em provérbio 3 hebreus 12 há escrito que Deus repreende e Deus corrige a quem ele ama assim como um pai corrige o filho para o seu bem aí Deus agora vai corrigir Israel aí abacuque não entendeu a forma de Deus castigar porque como meu pai quem já apanhou de galho de goiabeira ela não se quebra quanto mais bate mais parece que ela dói aí Deus agora diz abacuque que vai punir a quem ele ama Isael ajudar com o pior que havia o mais dolorido os caldeus ou babilônios Deus mostra abacuque a ferocidade dos babilônios o seu poder de ataque a sua agressividade física e militar então abacuque não aguenta e fica perplexo ele sabia que o seu povo não era justo mas o que ele não entende era Deus usar um povo mais injusto do que o justo então ele vai a Deus e diz Senhor estou entendendo não o Senhor é santo é o meu Deus em toda a minha vida ou seja desde pequeno que eu te sirvo e eu aprendi que o Senhor é tão santo que os teus olhos não contemplam a maldade o Senhor nunca morrerá o Senhor é justo e eterno e como é que pode tu usar o ímpio ou seja para usar os babilônios para punir Israel que os babilônios são mais ímpios do que Judá o capítulo primeiro é uma crise de identidade o capítulo primeiro precisou um jovem um jovem um jovem ter coragem de questionar Deus Deus eu não aguento isso por que me deixasse viver para ver isso e em vez de murmurar ele se põe entre a sua geração e entre Deus aí quando Deus diz ele diz não Senhor eu não entendo o capítulo primeiro tem as duas queixas de Abacuque primeira porque Deus não lhe responde e quando Deus lhe responde ele não entende aí quando termina o capítulo dois as duas queixas sem resposta o capítulo primeiro começa na crise mas para quem tem relacionamento com Deus não tem crise ela pode até vir quando começa o capítulo dois sem resposta ele diz essa é assim eu vou subir o lugar mais alto eu vou subir a torre e dividir a parte mais alta do muro e vou voltar a hora para ver se eu te entendo Senhor para ver se o Senhor me esclarece o que vai fazer aí o capítulo dois ele ora e o capítulo dois depois que ele sobe a torre que ele ora aí Deus abre os olhos dele e ele tem uma visão e na visão Deus diz Abacuque o que eu vou te mostrar tu escreve mas escreve com letras garrafais escreve em uma taba tão legível que quem passar correndo possa ler porque a visão que eu vou te mostrar vai acontecer ela pode demorar mas não falhará e se ela demorar espera porque ela virá Deus estava dizendo a Abacuque eu vou ter que castigar Abacuque mas tenha paciência espere porque o que você não entendeu eu vou te dizer os irmãos lembra que quando eu falei que meu pai usava tabicas para bater o interessante é que quando ele batia 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 a gente ficava roxo ele colocava a tabica lá aí a minha mãe via as marcas as lágrimas aí a minha mãe dizia filho papai tem razão mas como ela não podia por o amor que ela tinha punir o pai ela pegava a vara e quebrava pedaço por pedaço você puniu meu filho foi usada para despertar o meu filho mas eu vou quebrar você então disse Deus Abacuque Abacuque eu vou usar os caldeus como tabica para divertir o meu povo Abacuque pelo amor que eu tenho a eles mas escreve que depois Abacuque eu vou quebrar os caldeus porque machucou a quem eu amo vai entender isso vai entender isso aí Deus vai dizendo a Abacuque que vai fazer aí Abacuque vai se enchendo de esperança e Deus dizendo seja paciente que isso vai acontecer pode até passar mais tempo mas espera tenha paciência porque o justo vai sobreviver pela fé aí quando estoura o capítulo 3 Abacuque já não está mais na crise Abacuque já não está mais na torre Abacuque já está relevado a lugares altos e é no capítulo 3 que está a maior declaração de fé dele ele entendeu Deus me disse que vai castigar aqui tem alguém que viveu na minha geração que quando um apanhava apanhava todos quando não era tabica era correia a correia ficava pendurada na parede aí Abacuque sabia é inevitável a desgraça é inevitável o castigo o juízo é preeminente mas no capítulo 3 ele sabia que a miséria ia ser total mas veja que o capítulo 3 é uma retrospectiva do passado quando ele chega no capítulo 3 ele abre o peito e diz agora eu vou compor o hino agora eu vou escrever uma canção Abacuque possivelmente cantava no coral ou no grupo de jovens ele disse eu vou compor o hino e veja que o hino dele é baseado na história de amor de Deus em Israel veja que ele diz Senhor eu ouvi se fosse hoje a gente tinha de teus linhas os teus veintos e eu estou perplegos pelo que o senhor fez Senhor o que tu fizesse lá atrás faz na minha geração de novo torna conhecido no meio da minha geração o que tu fez ele senhor eu sei que a crise vem mas na ira senhor lembra que tu é amoroso lembra do amor que tu tem aí ele diz Senhor eu sei que tu és amável com Israel olha o que ele começa a dizer quando ele usa isso é desde a primeira aliança quando Deus tirou Israel do Egito ele diz o senhor veio de Teman um distrito Edomita vizinho ajudar quando o santo subiu do monte de Paran ele vai contando os feitos de Deus antes da sua geração ele vai dizendo quando o santo subiu do monte de Paran então não teve para ninguém o céu se encheu de glória e a terra do seu louvor ele disse até os mais antigos montes se derreteram e as mais antigas colinas se defizeram o mar se agitou os rios transbordaram ó senhor há pelo raio da tua glória que saia do teu punho da tua mão aonde se esconde a tua fossa até o sol e a lua se esconderam na sua morada porque o senhor é dono do poder senhor eu vou esperar ainda que a figueira não floresce ainda que não haja fruto na vida ainda que o produto da oliveira minta ainda que as ovelhas das malhadas sejam rebatadas e no curral não haja vaca todavia eu eu esperarei e me alegrarei no seu Deus da minha salvação o senhor é a minha força o senhor vai guiar os meus pés sobre os altos montes sela o louvor e veja que a sua bíblia termina o capítulo 3 dizendo que ele pega o louvor e envia para o regente eu achei lindo quando aquele maestro estava aqui eu achei lindo o jeito do senhor já faltava viveu e o maestro o regente era isso ele disse agora eu vou fazer o hino está feito vou esperar e vou mandar o hino para o regente porque eu não vou cantar só esse hino vai ter que ser cantado em Jerusalém para saber que Deus vai mexer com a minha geração ele faz uma retrospectiva cara desse amor que quantas vezes as vezes não bate saudade do que os nossos pais nos contavam quantas vezes para terminar os nossos cultos dava dificuldade diga comigo senhor mais forte senhor faz de novo na minha geração o que tu fizesse lá atrás Judá não se submete e para o amor ser exercido tem que ter o contraditório e o contraditório é o reconhecimento e Judá se afastou de Deus por isso que o nome é para a culpa e dentro de um contexto é abraço Deus queria mas Judá não queria aí Judá é levado para o cativeiro os caldeus os babilônios vêm como castigo como tabica arrebenta com Judá Jerusalém é destruída e parecia que a oração de Abacu que foi embora e que o hino não ia ser cantado agora vem a vergonha agora vem o muturo agora Judá é arrancado agora não tinha mais coral agora os sacerdotes eram arrastados a dor é tão grande que a Bíblia diz que eles choravam de aflição de vergonha a tabica bateu o sangue enrolou a juventude que louvava muitos foram mortos e outros levados arrastados pelos babilônios os instrumentos de músicas não havia mais motivo para louvar agora por onde eles passavam sendo levados como os cachorros a Bíblia diz que os Edomitens aqueles mesmo que Abacu que colocou no hino gritavam de alegria arrasai 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 acabou nunca mais instrumento nas costas sem louvor a vergonha mas o amor de Deus é tão bom que Deus não desampara Deus na primeira invasão pega Daniel e seus três amigos quatro jovens e coloca no palácio eu vou preservar na segunda leva mais dolorida aí Deus pega Ezequiel o jovem Ezequiel e coloca ele no meio do povo na Babilônia ficou a miséria e mesmo na miséria Deus preservou disse Jeremia fique aqui agora mesmo no caos quando todos pensavam que Deus tinha abandonado Deus tinha um ponto missionário de amor no palácio um ponto missionário de amor na beira do rio no meio do povão e um ponto de amor na miséria em Jerusalém no meio do lixo vão passando anos e anos vão passando tempos e tempos e isso eram jovens e agora parecia que Deus que Deus tinha esquecido a Bíblia diz que os louvores não eram mais ouvidos a geração que louvava com Abacu que não tinha mais motivo chegar em Babilônia o que fizeram? pegaram os seus instrumentos e penduraram nas árvores porque não tinham mais motivo para louvar a esperança durante alguns anos ainda estava viva mas a Bíblia diz que ela vai se murchando e se nós observarmos a história diz que os judeus eram tão tão precavidos que eles acreditavam que a promessa que foi selada a Abraão e lá no êxodo Deus nunca ia deixá-los a ponto que a perspectiva deles era que esta promessa o homem não podia arrancar porque estava entronizada na medula estava no tutano dos ossos então enquanto tivesse medula enquanto um judeu tivesse tutano a esperança estava viva então anos vão passando e se diziam acabou a ponto que a história diz que quando morria um deles parentes eles pegavam os seus parentes e não sepultavam mas eles jogavam em cima de um vale na terra ao ermo porque ele deu essa esperança o amor de Deus é maior do que a morte e Deus vai avivá-lo Deus vai trazê-lo de volta só que quando eles colocavam o cadáver no primeiro dia mandavam alguém pago porque a lei não permitia eles tocarem de fundo jogava lá no vale primeiro dia o pai reunia a família e ia e quando via o cadáver lá ficava 50 metros distante do cadáver e o pai tomava primazia e dizia é hoje o amor de Deus prevalece só que por volta de 10 a 11 horas o corvo vinha a história diz que o corvo vazava o olho arrancava o grobo ocular dilacerava o cérebro aí o pai não podia ir lá porque a lei não permitia se aproximar de cadáver aí agora estava correndo massa cefálica pelos olhos e pelos ouvidos terminava o primeiro dia 6 horas da noite o cadáver apodrecendo sem vida sem olho sem cérebro mas o pai olhava para o filho e dizia a nossa esperança ainda dá dois dias ainda tem o osso inteiro ainda tem tutano o amor de Deus é maior do que a decomposição iam para casa vinha no segundo dia quando chegava no segundo dia ficava no mesmo ponto é hoje a águia vinha a águia rasgava o ventre do morto comia as vísceras dos órgãos internos só deixava cascadas e o pai e a família vendo olhando 6 horas terminava o segundo dia o pai ainda com esperança dizia ainda tem uma noite e um dia o amor de Deus vai resolver isso quando eles iam para casa à noite as hienas chegavam quando as hienas chegavam comia tudo que restava de carniça de putrefação só deixavam o esqueleto quando ele chegava no terceiro e último dia soltava o esqueleto aí o pai dizia o tutano ainda está inteiro vai ter avivamento aí o quebrantosso descia uma ave que só come metula ossa o quebrantosso quebrava todos os ossos do esqueleto e comia o tutano aí o pai se desesperava em lágrima isso no cativeiro e gritava acabou Deus se esqueceu de nós os nossos ossos secaram ou seja a única esperança foi embora fomos cortados fomos sepultados e não há mais esperança eu disse que o amor não é imposto é proposto a graça é proposta veja que o jovem rico foi confrontado com a verdade com o que deveria e não deveria fazer ele saiu consciente do que era certo e errado mas não abriu o coração Zaqueu foi confrontado o mais rico ainda com a mesma fora mas Zaqueu se quebrou aí Deus disse hoje chegou a salvação a essa casa agora ajudaram apanhou mas não reconhecer acabou a nossa esperança Deus nos abandonou Deus esqueceu de nós mas aí vem o salmo 137 quando todas as esperanças foram embora quando parecia que Deus havia esquecido aí eles dizem que amanheceu um dia diferente eles acordaram veja que o começo do hino está no plural e quando acordaram a soldade bateu e quando a soldade bateu se levantaram e foram para a beira dos rios que havia em Babilônia quando chegaram na beira do rio se sentaram e começaram a chorar lágrimas caíam e o coração derramado se pudesse perguntar hoje você está chorando por quê? morreu alguém? não e por que vocês estão chorando? com saudade de Sião com saudade de louvar a Deus com saudade de viver no templo da casa do meu Deus 70 anos aproximadamente a soldade bateu quando a soldade bateu o reconhecimento fez veio o que a gente fez aí no meio da dor no meio do desespero os inimigos disseram eles estão acabados aí chegavam zombando e diziam agora eu quero ver cante um daqueles hinos que vocês cantavam lá em Sião acabou vi acabou vi aí no meio da dor e das lágrimas eles levantam e vão na árvore e pegam os instrumentos e quando eles pegam os instrumentos eles começam a dizer eu não posso me esquecer de ti Jerusalém tu és a minha maior alegria a minha mão direita se esqueça da sua força e a minha língua se apegue ao céu da boca se eu não te louvar Jerusalém se eu não te louvar ó Senhor minha maior alegria ó Senhor a ti nós vamos cantar emenda com salmo 138 Senhor nós a ti entoaremos louvores de todo o coração independente de onde estivermos na presença dos deuses a ti cantaremos louvores quando reconheceram aí Deus vai a Ezequiel o amor baseado em sangue de novinho venceu aí esse amor esquece a culpa esse amor esquece a transgressão e Deus diz a Ezequiel vem aqui Ezequiel vai na beira do rio Ezequiel o meu povo está dizendo que eu me esqueci dele estão dizendo que a esperança acabou Ezequiel e que eu o inseputei mas diga a ele Ezequiel que mesmo que eles estejam sepultados que os ossos deles estejam secos eu vou abrir a sepultura e vou tirá-los de dentro e vou fazer eles voltar para Jerusalém para Israel mas Senhor vem cá Ezequiel em visão Deus pega Ezequiel e coloca no meio do rio cheio de caco sem medula sem esperança sem vida aí Deus diz a Ezequiel eu vou parafrasear o meu amor ainda pode fazer alguma coisa no meio desses cacos Ezequiel diz Senhor a feia coisa mas o Senhor sabe profetiza Ezequiel era coisa de doido na ótica humana gente Ezequiel profetiza Ezequiel começa a gritar ossos secos ossos secos ouvi a voz do Senhor de repente ele começa a ver o ruído aonde não tinha barulho começou a surgir barulhos aonde não tinha esperança a esperança voltou aonde quem pensava que Deus tinha esquecido o amor brotou e ele diz ah barulho ah vivamente chegou tem barulho cada osso congestionou mas não com colidia mas não com colidia Ezequiel diz que cada osso grudava no seu osso e de repente se forma um exército aí Ezequiel olha e diz para Deus Deus está formado mas não tem vida só esqueleto agora deixa comigo eu vou colocar carne vou colocar tendões vou colocar nervos vou cobrir com pele nova e vou encher vou encher vou encher vou encher vou encher vou encher o meu espelho que amor é este amém diga para quem está ao seu lado a tabica pode ser grossa a tabica pode doer mas Deus vai quebrar a tabica quebrou os babilônios aí o rei Ciro entra como servo de Deus um pagão e o rei Ciro para contrariar para todos que não acreditavam nesse amor ver o que Deus fez o rei Ciro grita quem quer voltar para Jerusalém quem de vocês quer recomeçar eu estou sentindo em construir um templo a Deus em Jerusalém vai ter louvor de novo uma leva de judeus se formaram para voltar foram no salgueiro tiraram as arpas quando vieram quando vieram como cativeiro as arpas vieram escondidas agora vem no ombro assim como o cleito carrega o violão a fila louvando adorando aí a Bíblia diz que quem pensava que eles tinham desaparecido que Deus esqueceu quando viram eles voltaram não aguentavam aí começava a dizer o que está acontecendo são eles eles estão voltando e estão com os instrumentos e estão alegres grandes coisas o Senhor deles tem feito aí eles aproveitavam e cantavam é verdade quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro a gente ficou como quem estava sonhando a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua tinha um cântico novo então entre as nações se dizia grandes coisas fez o Senhor a este e eles diziam é verdade grandes coisas fez o Senhor por nós agora gostasse ou que não tinham que engolir o amor de Deus trouxe Israel o amor de Deus quebrou as divisões Ezequiel agora corta um pedaço de madeira sim Senhor escreve em um pedaço Judá por Judá e escreve no outro José Efraim por José e gruda os dois pedaços e quando perguntarem o que é isso você vai dizer assim está dizendo o Senhor não há mais diferença é uma madeira só Deus uniu Judá e Israel Efraim em uma madeira só queiram que não ninguém vai quebrar mais agora é uma madeira só agora se Deus foi fiel aí aí consegue de novo ele disse Agora eu vou amar um povo que não chama pelo meu nome Agora eu vou amar um povo que não me conhece E eu vou fazer uma aliança de novo com Israel E esta aliança não vai ser, Jeremias 31, 31 Não vai ser mais como aquela que eu fiz quando eu tirei do Egito Que eles quebraram Mas nesta aliança não vai precisar o homem ensinar o homem Porque eu vou impregnar no coração dele Eu vou perdoar as suas iniquidades e delas não vou me lembrar mais Porque esta nova aliança vai ser baseada no sangue Mas não vai ser no sangue de animal Vai ser no sangue do meu próprio filho Vai ser no sangue de Jesus É por isso que até hoje tem gente que diz pra mim Olha pra mim e diz, eu não entendo Mas como é? Tu não tem aderente, não tem parente no ministério Aleluia! Tu prega nos maiores congressos, nos mais famosos Mesmo sem ter mídia social O que é que é isso? É o amor, é o amor, é o amor, é o amor Baseado no sangue de Jesus Agora olha pra quem está ao teu lado, por favor Diga Senhor Faz de novo na minha geração Faz os nossos jovens serem arrebatados Faz com que os nossos cultos não dependam de famosos Porque eu tenho sabido os teus feitos E eu estou alarmado Eu vi, Senhor, os teus feitos As pessoas saltando janela E glorificando o teu nome Eu sei que eu não posso promover a aglomeração Estou tentando me controlar Mas dá uma olhadinha pra esse creme que está do teu lado Cheio de vida Diga pra ele, não estou nem aí Como você chegou na Uma Debe Quero saber como você vai sair Diga pra ele, me faz um favor Diga mais forte, me faz um favor A partir de hoje Ao sair da Uma Debe Se tu encontrar alguém Que pensou que eu tinha sumido Que Deus tinha me esquecido E que eu tinha desaparecido Dá um recado a ele Estou voltando E estou voltando cheio de Deus Estou voltando pra louvar Estou voltando pra Petro, pra o inferno A crise não vai me parar É a viva, a viva Faz de novo Enche até transbordar Só precisou um jovem Ainda tem Abacuque no século 21 Deixa eu ver a mão dos Abacuques Deixa eu ver a mão dos Abacuques Da nossa geração Não procure culpado Mas grite pra Deus Questiona Deus Eu não aceito A viva Faz o que tu fazia Faz, 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 faz E ele ainda faz O amor de Deus Estaurou a ajuda Na tua ira Lembra da misericórdia A misericórdia É quando o outro Nem merece A oração de Abacuque O louvor de Abacuque Em forma de oração Envolvia o Senhor Eu sei que tu tem razão Mas na ira Eu sei que tu amas Lembra da misericórdia Então a máscara Não vai impedir A máscara Protege contra o vírus De fora Pra dentro Mas o avivamento Que foi colocado em nós Vem de dentro Pra fora Então eu peço a Deus Aviva a minha geração Eu quero que você Se comprometa comigo Senhor Aviva a minha geração Como tua fazia antes Deus não vai precisar De saber de onde você mora Não precisa ter aderente Ter parente Não Deus só quer que você Apareça Deus só quer que você Apareça Onde tem Abacuque aqui Então deixa eu ouvir o barulho Enche-me até Transbordar Eu hoje passeio de orando Não estou dizendo isso Para não Não É só para revelar O que Deus Colocou no meu coração Eu questionava a Deus Porque no meio Desta pandemia Eu tenho passado Em altares Que não parece mais Eu sempre A Abacuque apareceu No meio da maior crise Mas eu estou no altar Da uma Deve Independente de crise ou não Crise ainda dá pra ouvir o barulho Diga comigo Não estou nem aí Com o que digam E com o que pensem de mim Porque nada 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 Vai me separar Do amor de Deus Nem o vale Nem a sepultura Nem os caldeus Vou me separar Do amor de Deus O amor de Deus É maior do que todas as coisas Nada 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 Vai nos afastar deste amor Não estou nem a sepultura Para não provocar a aglomeração Mas está difícil Mas está difícil Reis 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 Aqui Aqui Ali Alá Há uma chama Há uma glória Invadindo corações De juventos Jovens Marquem a sua geração Jovens Marquem a sua geração Jovem Marquem A sua geração Jovem Marquem a sua geração Sim Sim Até teus Voltar Sim Derrama a tua glória Sim Derrama a tua glória Sim Sim Exime Tu enche o valor Até teus Abri-se a sepultura Derrama a tua glória Judá Não merecia Israel Não merecia Mas é o teu amor É o teu amor É o teu amor Sim É o teu amor É o teu amor Enche a nossa juventude Enche esta geração Enche 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 Eu vou encher Eu vou encher Essa aqui é Eu vou encher Eu vou encher Eu vou encher Do meu espírito É sabeduto e profecia Recebe 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 De amor Ouço cadeias Quebrando Ouço cadeias Quebrando Ouço cadeias Quebrando Cadeias quebrar Cadeias quebrar E Tereias quebrar Achei 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 Echei Echei Achei Eu quero viver Eu quero viver Eu quero viver Eu quero viver Faz meu caracal Eu quero viver 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 Só quem é vivo Faz som de vivo De vivo De vivo De vivo Cadê o som de vivo? Cadê o som de vivo? Cadê o som de vivo? Fala pra Babilônia, canta Uma neve Manda um recado pra Babilônia Diga pra Eva que você tá vivo Manda um recado pra Babilônia Como é que Babilônia vai saber que eu tô vivo? Quem é vivo? Cadê o som de vivo? Cadê o som de vivo? De vivo, de vivo, de vivo, de vivo Olha aí, olha aí Sem instrumentos agora Porque a Babilônia precisa saber Que com pandemia ou sem pandemia A alma deve tá viva Estamos aqui direto do 38º Congresso Geral da Uma Debe Fechamento de festa Uma noite apoteótica O senhor se fez presente em nosso meio Foi maravilhoso Mensagem ministrada pelo nosso amigo pastor Genival Bento Pastor Genival Bento é um amigo da Uma Debe É uma debiana de carteirinha Pastor, como é que foi esse fechamento? Aqui em primeiro lugar a parte do senhor Roberto A todos os irmãos que estão nos assistindo É quase que você não tem palavras para externar a gratidão E a alegria de participar da Uma Debe Só você participando para poder entender Que a unção, a graça, a organização É coisas que nos enche de orgulho e alegria em participar da Uma Debe Eu quero parabenizar a pastora Silva, a Denis, a Carla E a vocês que fazem parte desse evento tão maravilhoso E eu só tenho a agradecer a vocês Maravilha irmãos, estamos aí já se preparando então Para o próximo Congresso em 2022 Se Deus assim nos permitir No pavilhão de exposições do Parque da Cidade Pastor Genival, nós da Uma Debe Assim como o senhor Nós temos a plena certeza Que nada poderá nos separar do amor de Deus Quem Cristo te abençoe Fique conosco Acompanhe as redes sociais da Uma Debe Instagram, Facebook Vamos divulgar os nossos canais Divulgar a Palavra de Deus O Reino de Deus Todas as mensagens, louvores Você vai encontrar no nosso canal da Uma Debe No Youtube Que Deus abençoe vocês E até 2022 Congresso Geral da Uma Debe Na Uma Debe Jesus Cristo é o centro E todos são bem-vindos Participe